Fala galera, bem vindos a mais um vídeo no canal e hoje pessoal a gente continua aqui com as grandes novidades da 1.59 e dessa vez, pessoal, dessa vez eu tô com novidade o ATGM IT-1, exatamente, o IT-1 soviético, russo, como vocês preferirem dizer, ele simplesmente é um tanque que só lança ATGMs, não tem canhão nem nada, ele está montando num chassi, se eu não me engano, é um T-55 ou T-62, eu acho que é T-62, não tenho certeza, me corrigem se eu estiver errado. Chassi 100mm frontais, 80mm lateral, 45mm, torre frontal mais de 200mm com bastante angulação, 360mm lateral, 65mm na traseira, mas na traseira dele é difícil você mirar. Tanque de ultra perfil baixo, muito ágil, muito ágil, novamente, muito ágil, entendeu? E rápido também. Bem, o míssel dele, como vocês vão ver aqui agora, atravessa até 500mm de perfuração de blindagem a 90 graus, o ângulo, 433 e por aí, assim vai. Partes e instintuação essenciais, então já está pesquisado. Então, eu vou fazer o seguinte, eu gravei, gravei não, eu joguei uma partida agora mesmo, muito, muito boa mesmo. Então, eu vou estar narrando situações e ocasiões que aconteceram naquela partida e eu vou deixar ela aqui para vocês, beleza? E depois, eu vou uma live, né, jogando com ele live para ser feliz. Então, segura que eu volto já. Então, galera, olha aí, estou aqui, eu no início da partida, eu fiquei impressionado com esse tanque, exatamente mais nesse mapa. Vocês estão vendo os nomes dos inimigos, mas isso não é, isso é realístico. É, porque basicamente eu fiquei impressionado. É um mapa de close combat, não é um mapa de, é, como é que eu vou explicar para vocês, não é um mapa de long range, né, que como aqui é uma TGM, ele consegue voar bastante, sendo controlado, né, você pode parar de certa forma em segurança. Como foi o que aconteceu? Então, eu vou dar uma adiantadinha aqui, né, até chegar aqui a galerinha, pá, não sei o que, o cara vai para lá, é, ó, ele vai para, o su-122-54 vai para cá, para frente, e eu fico na dúvida se eu vou para frente ou não. Então, eu fiquei meio que, vou esperar ele ir para ver o que que rola. Só que aí o que acontece? Eu vou olhar para a minha esquerda, porque eu fico impressionado com alguns disparos, tanto de ATGMs, quanto de canhões, e eu vou acabar olhando. Quando eu vou acabar olhando, ele fica exportado, dois tanques da minha esquerda, aí eu fudeu. Né, então vamos lá, vou dar uma adiantadinha, ó, eu vou olhar para a esquerda, ó, escutei barulho, olhei para a esquerda aqui, e vi ali, ó, fumaça, disparo, não sei o que, vou olhar para lá. Vou olhar para lá, e vou ver o que eu dou de cara, então, não tinha nome, mas ela identifica um leopard, ele não meteu a cara, eu ia avançar um pouco mais, até que eu olhei para o lado, porque eu vi que o su-122 atirou, eu vi os sons vindo de lá, fiquei olhando para lá também, falei, caramba, e agora, para frente, para trás, para frente, para trás, tomei um tiro. Commander, tomei na torre, furou, eu a disparei, de forma displicente, porque eu estava em movimento, e ficou bem zoada a coisa, e agora, o que aconteceu, abriu de novo, recuei, o leopard ficou me atirando em MG, e tal, não sei o que, atirou de novo, aí, isso aconteceu absolutamente nada, eu vou só esperar ele meter a cara, porque aqui eu já tenho, de novo, deixa eu dar um pause para vocês, aqui eu já tenho, novamente, é, a, eu tenho visão para disparar nele, não sei se aqui ele vai mostrar, não vai mostrar, infelizmente, não tem como mostrar, mas eu vou tentar, vamos botar aqui, daqui eu vou na câmera, free, spectator, câmera rotation, ah tá, então a free é aqui, então, eu vou aqui, ó, vou dar uma enxergadinha para frente, opa, foi demais, vamos virar aqui, o que esse leopard vai fazer, vou estar mostrando para vocês aqui, tá aí, beleza, aí eu vou, parou, parou, puta, vou apertar um, e não dá apertar um, aí, não, tá bom, vou ter que apertar play aqui, de novo, senão não vai dar, vamos lá, ó, tá aí ele vindo aqui, play, tem vindo um leopardo branco lá atrás, a gente tem passando um T-92 aqui, e tomou um tiro, nem viram, nem, pois é, também não vi, o que acontece é o seguinte, esse T-92 passou aqui, e ele vai querer, é, tentar me flanquear, mas às vezes ele não consegue, não chega nem a isso, aí morre o sum-5-2 do meu lado, eu fico preocupado, falei, fudeu, né, vou apertar um aqui para vocês verem onde eu estou, falei, fudeu, vou ter que olhar para lá, até então o demão já matou um, aí, olha só o que acontece, tomei um tiro de frente, de novo, quebrou só minha treca, olhei, eu achei, oi, safado, leopardo de novo, bem, no meio das duas árvores ali, ó, destruído, pois é, então aí eu sei que tem um leopardo branco à minha esquerda aqui, aí eu estou reparando, enquanto isso passou um caminhãozinho que serviu com distração para ele, eu achei isso lindo, aí ele, leopardo, malandro que é, o que é que ele vai fazer, olha o que é que esse leopardo vai fazer, não foi burro não, estava certo, só que como o meu tanque é um perfil muito baixo, ele estava tentando mira, tentando achar mira, olha ele, estava tentando achar mira, e o que fez, o que ele fez, errou, eu aproveitei a chance, ele errou, e eu aproveitei a chance, lamenta por ele, aí, nessa brincadeira, foram 3 kills, e vamos embora, vamos acelerar aqui um bocadinho, agora que eu procuro, tento procurar mais alvos, e ali estava cheio de alvo, ali à direita, né, como eu estou vendo aqui agora, olha lá, está acelerado o 4x, mas eu vim avançar, e opa, coelho na frente 12 horas, uma coelho, pum, caralho, o céu todo torto, parece que bateu ali no negócio, subiu um míssel, eu falei, beleza, vamos embora, então, gente, agora a gente pode falar que é míssel, não é foguete, tá, coelho começou a atirar, atrapalhou a mira pra caramba, que levanta fumaça pra cacete, mas ele vai dar reload, falei, então tá, toma aí, está em chamas, mas ele apaga as chamas, mas ele é muito danificado, muito danificado, estou esperando só o reload, reload é esse tempinho aí, beleza, está pronto, volto com isso, pronto, reload é muito curto, cara, e mais uma aqui, o Destroyer Coelho, vamos parar, avançar, mais uma vez, vamos deixar aqui, ó, essa câmera não, Free Camera, Free Camera também não, também, essa mesma não vai ficar boa, dois, a três, estou eu passando ali no meio, falei, aí eu vi um T-44 chegando, se aproximando pela direita ali, pra ver se tinha escutado alguém, alguns barulhos, alguns sons, aí eu, né, fiquei olhando, o que acontece é o seguinte, eu avanço, vamos botar essa câmera, eu avanço e dou de cara, tem um T-92 ali, que vocês vão ver ali, novamente, já, já, e eu vou dar de cara com outra, com a Cangle Blitz, à minha frente, já, já, eu vou avançar aqui, não pela direita, mas assim, mais pela esquerda aí, ó, tem até um Panzer 3L ali, LOL, nem vi, Cangle Blitz, ó, tem um T-92 ali, olha, preparou, apontou, atirei, mirei, BOOM, na traseira, BAH, explodiu, rebentei, rebentei com ele, só aí já foram cinco, e a sexta kill vai ser a Cangle Blitz, mais umzinho aí, quebrou minha track, não tem problema, e agora lá na torre principal dele mesmo, detonado, e é isso, galera, então, essa aqui foi só uma partidinha, um replay mesmo, Skyscraper, Skyscraper, se não me engano, ele é um mod da coisa, agora que eu vi, mas enfim, galera, foi só essa partidinha, vou dar um pause aqui, e vamos agora pra live, partida live, ao vivo. Tudo ou nada, partiu pro foda-se, vamos vigiar a A daqui de cima, Tô enfrentando alemães, utilizar aqui esse, essa leve situação aqui, de morro, pra poder me utilizar, pra me defender e atacar, e já tão capturando a porra da A. Os diabos como eles tão fazendo isso, aqui eu achei. Será que vai? Pegou, hein? Foi, vou mandar outro, hein? Vou mandar outro, tá reloadando, reloadando, foi. Engine in track. Bom, MX, MX, MX60, por favor, finalize o, finalize o campeão aí. Opa, tomei o tiro invisível, que vocês viram, acabei de tomar um tiro invisível, Gunner is unconscious, o que? O que acontece? É, o War Thunder, né, ele tem esses probleminhas ainda, de, tipo, Você leva o tiro? Claro que eu levei o tiro de alguém. Tipo, um maudo, vai pegar no portão, puta que pariu. Esqueci desse detalhe. O portão, a portão não, a grade atrapalha, eu tenho que mirar acima da grade. É, eu tenho que mirar acima da grade, mas aqui embaixo a gente tem... Temos, ó, temos uma estrutura de mil. Morta? Não, matei. Dicker Max, não estou em mil, Dicker Max. Caramba, tem um Dicker Max, agora tem um Nashorn do lado. Oi, oi, vai não, vai não, Nashorn. Eita porra, pegou aonde esse míssel, fala pra mim. Que bugou, buga não. Não buga não, olha que criança. Olha o mouse lá de lado. Nossa, pegou a lateral do mouse, deu o hit. Como é que o míssel sai todo torto assim? Provavelmente porque o nosso Gunner está dead. Ok, Nashorn morreu, não. Na direita não aconteceu nada, acertei e não sei o que está acontecendo. Ping está normal, não tem packet loss. Vou dar mais um tiro aqui. Ah, porra, eu não estou maluco, porque eles estão vendo dois buracos ali na Nashorn. E nada acontece. Aqui eu assisto, beleza, roubaram minha kill. Paciência. Também não iria gastar mais um míssel na porra do coisa. O mouse ali não, a Kugelblitz. É o tipo de tanque que eu até gostei de jogar. Assim, não pelo míssel em si, mas pelo perfil baixo, sabe? Você não é um alvo tão fácil assim pros caras. Te acertarem. Obviamente. Bela kill na Kugelblitz aqui, o AT1 do meu lado. Vocês viram ele disparando o míssel, foi bonito até. Agora, eu não sei, eu perdi. Deve ser bem por isso. Eu tenho que estar com o tanque bem parado pra poder mandar. Vocês viram que o míssel sai bem louco às vezes, né? Porque muito provavelmente... Eu estou com o loader padecido. Pois é, eu agora estou aqui na dúvida pra onde ir. Ali, tem mais um ali. Mais um leopardo aqui, na verdade. Desce, Damon. Desce aí. Aí, Damon. Aí, aí, aí. Tenta pegar aqui a torre dele, ó. Beleza, passou por cima. Não tem muita precisão, né? Em detalhes. Como se você estivesse disparando na porra de um... Um canhão, né? Mas enfim, vou dar uma chegada pra frente. Pronto. Não sei qual foi o crítico dele ou não. Se teve algum crítico. Mataram ele, beleza. Mandou bem. Até um... Não, não foi mt, não foi ms. Foi um Sheridan. Sheridan também lançando a TGM pra caramba. Inclusive, no dia 5, agora é muito spam. De Sheridan. Matei um, três assist. Três assistance. Beleza. Aqui, olha só. Esse cara tá vivo ou tá morto? Ele tá morto, ele tá muito tonto. Não dá pra ver, né? Não dá pra saber, né? Não dá. Eu tô na dúvida. Atenção à zona de abertura. Ele tá morto. Graças a Deus. Caramba, só tem mais... Atenção à zona de abertura. Quase ninguém vive dos caras, velho. Os alemães foram... Te-zi-m-ados. Capturamos. 47 tá nervoso. Pegou um leopardo aqui que tava aqui na esquina, ó. Eu ia tomar. Eu ia tomar sem saber. Pois é, galera. Muito rápido a partida. Então, pessoal. Eu vou até pra outra partida aqui. Mais uma live aí. E eu volto já. Segura aí que estamos voltando. Vamos terminar isso aqui, ó. Vamos lá, galera. De volta aqui. Eu quero só falar... Pra vocês que... Tipo, de novo. Um mapa que é close combat praticamente total. A não ser a parte da praia. Você tem aqui uma situação... Tão tanto quanto que você não... Eu não conseguiria poder mostrar o longo range do míssel, né. Eu queria mostrar um pouco mais do range. E é interessante porque eu já matei maus de muito longe com os ATGEMS. Porque tá caindo o mapa, não tá caindo Tunisia. Se tivesse caindo Tunisia, seria mais tranquilo até. Bom, temos inimigos. Hum, rapaz. Peguei ali a... Traga que tem um LVT ali, velho. Meu Deus do céu. Eu vou pegar aquele... Na moral, cara. Eu queria muito acertar aquele LVT. Mas aqui, ó. Tá atrás de umas coisinhas. Eu vou ter que precisar aquele... Ele vai pro farol. Ele vai pro farol. Errei. Beleza. É, não dá pra ter uma noção do que acerta o que aqui, né. Opa, entendeu? Falando comigo ali no chat dele. Daqui a pouco eu respondo vocês. Gente! Cagada desse Sheridan, velho. Não, ele passou olhando. Vai passar. Se vai passar, vai sair aqui por trás. Cadê aquele LVT, cara? Sério, ele deve estar escondido. Tomar muito cuidado aqui com a lateral. Tomar muito cuidado aqui com a lateral. Tentos tensos, cara. Vou ter que meter a cara aqui. Pra ajudar o mouse. Poxa. Ó. Oi, você voltou aqui? Pera aí. Você voltou aqui, bem-migão? Vamos conversar, vamos conversar, vamos conversar. Vamos conversar. Eu sei que você tá aqui. Pra que que o misto dá essa sacudida, cara? Eu não consigo entender por que que ele sacode dessa forma, na moral. Não sei mesmo. Pra que? Por que que ele sacode assim? Não sei por que que ele sacode assim. Ah, é. Pegamos o Centurion. Centurion não, isso aqui é um Chieftain. Chieftain fodido na torre. Vai recuar. Míssel ok novamente. Se ele parar, eu consigo atirar. Então, tiro de novo pra ele, mas... Mas, não. Ou, mas, sim. Matei. Chieftain down. Chieftain down. Caralho, o LVT tá na água, meu irmão. Olha aquilo ali. Pera, não. Vamos ter que acertar esse cara aqui. Pera aí, pera aí, pera aí. Mataram ele? Não, não mataram. Eu vou pegar aí. Ah, matei. Que loucura. Ah, doidão. Valeu, cara. Valeu tua intenção aí de ir pela água fazendo caca. Bom, a gente tem que ficar ligado que tem um Sheridan aqui ainda, né? Hum, não gostei disso não. Opa, 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 opa. Passou um ali e tem mais um. Tá, tem um M60 aqui atrás desse bunker e passou uma Duster ali pra baixo. Opa, agora tem mais gente lá no final, ó. Commander. Vou ter que me esconder aqui atrás. Oi, oi. Cadê? Beleza, pegou um algum poste ali na frente. Eu tenho mais seis Mísseis aqui ainda. Consigo ver por cima aqui não, né? Tá, tem um Leopard me esperando aqui. Tá, tá sem Gunner. O cara tá com dois membros da tripulação ali. Aquele M60 ali. Beleza, eu não acertei porque eu não vi porra nenhuma. Então, ok. Aqui o combate close, né? Closed combat for a mim aqui, total. É um, é um Patton, foda-se. Beleza, seis. Eita, apertei tudo errado aqui agora. Fudeu, agora soltei. Pra baixo. Não vai, eu tentei lançar o mísseis. Vai, repara, gente. Segura a porra do FC. Segurei o FC. Trinta caralhada de anos ali. Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois. Vai, três, dois. Três, dois, três, dois, três, dois, três, dois, três, dois. Aí. Aí, ele saiu da frente. Não, ainda não dá. O M-47 aqui embaixo. Na bochechinha. Todo fu-fu-fu-fu agora. Tem mais um foguete, galera. Vou ter que voltar pra... Porra, tão pegando a A. Bom, o Maus matou a A, então vamos dar a volta aqui. Eu vou ter que me livrar de quem é que tem... Olha a Duster aqui embaixo. Meu irmão, você acabou meus mísseis que eu assisto ali, beleza. Muito bom. Quem tá pegando a A porque eu preciso recarrega? Ah, meus mísseis, cara. Aqui, ó. Eu não sei se eu teria... Eu não tenho depression pra lançar esse míssel aqui. Mas é ela que tá ali, é ela que tá ali capturando a porra da A. E eu não tenho depression pra lidar com isso. Que bosta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 3 kills, 2 assistance, nada mal. Eu gostei muito desse tanque, galera. Eu gostei bastante desse tanque. Espero que vocês tenham gostado também. Vale muito a pena vocês correrem atrás. Lembra pra correr atrás também, tem free eagles na descrição aí, ó. Sempre ajuda. Golden Eagle sempre ajuda, filho. Então, vamos lá. A Duster tá viva ali ainda, gira essa strike aí, show. A Duster tá ali ainda, morreu. Duster não, né? Na M19. Morreu. Então, vamos voltar aqui pra capturar a A. Provavelmente... É, acabou a partida, galera. Então, eu vou ficar com esse vídeo por aqui. Dá pra fazer bem mais. Dá pra se divertir muito mais com a porcaria desses bichos, cara. Nossa, muito da hora. O Sheridan ainda vou... Só no mês que vem, galera, que eu vou pedir o Sheridan pra poder trazer um vídeo bacana pra vocês. Mas, estarei jogando mais vezes com esse tanque. É tão legal. Gostei pra caramba de jogar com esse tanque. Com os ATGMs. E eles são tão surpreendentes. Que, realmente, eu gostei bastante deles. Então, vamos lá. Deixa aí teu like. Muito obrigado a vocês aí que me acompanham há muito, 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 muito tempo. Selfridge resolveu dar respawn novamente. Ou é antiaérea, ou é... Avião, pois é. Isso que eu vou falar agora. Deixa eu ver. Ele vem das... Ó, já ganhei ponto de capturar a zona aqui ainda. Olha lá, tô dando reload agora na munição. Só ficar dentro da zona capturada que você dá reload. Né, sendo que são 15 disparos, então, já viu, né. Zero cargo, zero cargo, tá fazendo graça aí. Dois, opa. Ele tá atirando no balão ou no avião? No balão. Ó o avião aqui. Ai. Ah, não deu. Não dá, não dá, não dá, não dá. Tá muito baixo. Não dá, cara. Nossa, olha como eu parei. Hi, hi, hi. Agora já era, agora pegou. Vem, só vem, só vem, só vem. Vamos lá. Onde... Uta, pegaram ele. O Leopardo pegou ele. Ah, porra, foda-se. Ah, que sacanagem, cara. Eu ia tentar sniper. Então, galera, vamos ver com esse vídeo por aqui agora de verdade. Um grande abraço pra vocês. Vejo vocês na próxima. É, eu não tô com o prêmio, então o resultado com o prêmio não vai ser interessante. Vai ser sem prêmio, então o resultado é só depois de pesquisa. Três kills. Pra vocês. Foram três kills. Três kills, dois assistentes, exatamente. Fiz aí, mil e quinhentos de pesquisa do tanque. Mil setecentos e oitenta e dois para o tanque que eu tô pesquisando, que é o S85. Então, galera, muito obrigado. Vejo vocês na próxima. Valeu, falou, seu, fui!